Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje eu queria falar um pouquinho sobre aquela inibição que todo autor sente quando ele está escrevendo, em algum momento, enquanto ele está escrevendo um livro ou algum trabalho mais sério, sempre dá aquela inibição, aquela travada diante do arquivo, do texto, e eu queria falar sobre um truquezinho que a gente pode usar para minimizar isso. Então, quando a gente pensa na raiz dessa inibição, do porquê que a gente muitas vezes não flui e a gente fica esperando o texto estar à altura do que a gente gostaria para poder fazer, a gente tem que pensar em baixar as expectativas. O interessante para a gente poder ganhar mais fluência é a gente sempre pensar em gerar menos expectativas em cima do que a gente está prestes a escrever. Um truque para fazer isso é deixar um arquivo auxiliar ao texto principal que você está escrevendo, ou manter um caderninho de anotações, ou pode ser no computador mesmo, no celular, conforme for mais prático para o autor. Mas é interessante o autor fazer um acordo consigo mesmo de que naquele lugar, naquele arquivo ou naquele caderno que ele separou para escrever, ali vai ser um laboratório, ali vale tudo. Ali vale escrever palavras soltas, vale escrever coisas que não façam sentido, palavras repetidas, textos truncados, não tem problema. O que o autor vai perceber com o tempo é que ele vai perder a inibição que ele tem dele mesmo e vai começar a soltar um pouco mais os textos. Eventualmente ele vai conseguir associar uma frase com a outra, um trecho com o outro, ou vai desenvolver alguma coisa que está ali, ou vai melhorar alguma coisa que está ali naquele depósito, naquele laboratório e vai promover um desses textos e vai aplicar em alguma obra que ele esteja trabalhando. Então assim, é um dispositivo psicológico, é só mesmo para a gente poder destravar a nossa cabeça e não continuar com aquela dificuldade de rendimento em determinadas partes do texto que a gente fica com medo de mexer e não ficar muito bom, ou de piorar o nosso trabalho que está em andamento. Então é interessante manter esse dispositivo à parte para acumular ali as ideias e com isso baixar as expectativas. Então era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!